Hoje eu vou mostrar como é que eu faço fogo no fogão a lenha. Claro que o nosso fogão está bem sujo, cheio de cinza, mas quem nunca, né? Quem nunca tira a piveira pedra. Primeiro eu vou limpar um pouco essa parte aqui. Pronto, já dei uma limpada que dê para entrar a lenha. E tem que meter a mão mesmo, tem que sujar, não tem que ter medo de sujeira. Fogão velho, todo enferrujado, que é da antiga dona já, mas não tem o que fazer. Dá para esquentar a casa e dá para fazer uma boia. Olha o jeito que está a chapa. A gente faz de tudo para deixar ela mais brilhosinha, mas mesmo assim não dá por causa disso aqui. O fogão era parado e pingava água em cima. E enferrujou com o tempo. E dentro também está todo comido já. Logo eu digo, para fazer fogo, a coisa mais boa que tem, mais fácil, é usar graveto. Tipo de graveto seco tem que ter. E lenha seca também. A gente tem uns pau aqui, tem uns pregos, mas daí os pregos ficam ali. Tá vendo? E nem damos bola. Quem faz fogo sabe que qualquer papel serve. Inclusive essas coisas de loja. Daí eu primeiro boto... Deixa eu ligar a luz aqui. Duas madeiras, uma de lá e uma de cá. E boto os gravetos mais finos em cima. E o papel vai por baixo depois. E além do papel, ainda uso um papelão ou uma caixa de qualquer coisa. Mais grossinha para pegar fogo primeiro. Daí esses a gente enfia por baixo aqui. Assim. Faz tipo uma caminha de papel. E aí por cima os gravetos mais grosso. Tem um papelzinho também. E uma madeirinha mais grossinha. E um graveto mais grosso para pegar fogo. Agora eu pego o tapa aqui em cima. Quando é uma madeira mais grossa, uma lenha, eu boto por aqui. Tiro as rodelas e boto ali por dentro. Agora... Só botar fogo. Deixa a portinha aberta para sugar o ar. Aqui se o fogão é velho, então não tem muita... Essa questão de... Controlar a saída de ar e coisa. Vamos ver se vai pegar. Não, isso pode dar uma finacinha. A gente vai andar a bola. Às vezes não pega tão fácil. Tem que meter no papel. Botar mais um pouco de papel. Onde a fumaça, fogo. Diz que eu tomei banho já. E aí, ó. O porquê de fogão. Nunca deixou de fumaciar desde que a gente pegou ele. Ó, os estralhinhos. É dos gravetos que emana. Ó. Ó. Tamanho de um papelão. Uhum. Não despegue. Ah, já pegou. Já pegou. Uhum. Uhum. Fumaceiro. Ele tem que sugar, lá. Dá aquele barulho de sugar no pano. Até que pega embalo. Olha. Esse é o barulhinho da felicidade. Já tá esquentando o fogão, velho. Olha. Olha, pra se salvar no inverno. Não tem coisa melhor. Ele vai metendo leia agora. Olha. Os gravetos são a melhor coisa. E é isso, gurizada. Agora é só botar a água e esquentar. Fazer um chimarrão. Viu? Que rápido. Já preparei meu chimarrão. Pra quem gosta, né? No inverno não tem coisa melhor que um chimarrão. E pra quem gosta também. Espinhões na chapa. Ou cozinhar na pressão. Muito bom. Tem que dar uma diminuída aqui. A entrada de água. Olha só. Ontem eu fiz um feijãozinho no fogão a lenha. E... Eu gosto de fazer galinhada. Carreteiro. Entre outras coisas. Comidas maravilhosas. Inclusive... Eu assei um salsichão aqui dentro esses dias. Você tem que tirar sujeito. Ficou bem assadinho. Antigamente você assava pães ali dentro. Pão, cuca. Tudo que é aqui, tuches do interior da colônia. Como diz o badim. Em volta do fogão a lenha. Você reúne a família. Você pendura umas linguiças secas assim. Você... Expandê prato. Pra secar umas roupas em cima. E... Umas cascas de laranja pra fazer chá. Vem de tudo. Umas cascas. Umas cascas de laranja pra fazer chá. E... E... Umas cascas de laranja pra fazer chá. Morra por aí. Parlamfreia. Umas cascas de laranja pra jogar. Umas cascas de laranja pra illegalar. Servidos?